Oi pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês e eu estou aqui com a minha baby live, Julieta! E o vídeo de hoje é a rotina de férias da Julieta! E se vocês ainda não são inscritos, se inscreva para me acompanhar! E pessoal, eu também fiz um vídeo da rotina da manhã da Julieta! Se vocês não viram, eu vou deixar aqui no final do vídeo! Então vamos começar com um vídeo! Julieta! Julieta! Já está na hora de se acordar! Eu já vou fazer o café! Mamãe, deixa eu dormir só mais um pouquinho! Tá bom, Julieta! Acordou, meu amor? Mamãe vai trazer o seu cafezinho, tá bom? Tá bom! Meu amorzinho, seu café já está pronto! Obrigado, mamãe! De nada! Adorei o café, mamãe! Eu adoro, não! Julieta! Não, não! Antes de mexer no celular, você tem que trocar de roupa e escovar os dentes! Ai, tá bom, mamãe! Mamãe, podemos ir para o shopping? Não sei, Julieta, eu vou pensar! Já pensou? Eu estou de férias! Eu já tomei meu café! Ai, tá bom, Julieta! Nós podemos vir! Opa! Prontinho, Julieta! É, eu estou com o bumbum! Que lindo! Que lindo! E daí, os filhos, gostou do passeio? E dormiu? Tchau pessoal, até o próximo vídeo